Vai pro campo, pra mostrar o seu valor Fonte preta, inflamante Fonte preta, emoção O meu quê? Fonte preta, gigante Raça diz que eu, que eu Seu estádio é um majestoso Seu nome é uma glória Fonte preta, sempre e sempre Eu tô na vitória É chamada, fonte preta Fortúnio de nossa terra Fonte preta, demais Fonte preta, de guerra Fonte preta, demais Fonte preta, demais Eu vou, que vai a vaca 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 Na jovem, pai, eu vou bater Na minha vida, ninguém anda, não Você é sua vaca Eu vou, que vai a vaca Eu vou, que vai a vaca Eu vou, que vai a vaca Corre, corre Corre, corre Corre, corre Os dois outros componentes da banca já estão também presentes Eu quero convidá-los A ocupar O lugar aqui na mesa O professor Arthur Araújo E vamos dar início, né A apresentação do projeto Do curso Do Bruno Do Gabriel Do Henrique E do Grazão Essa torcida fez um estádio E um homem Puxou essa torcida E esse homem Foi o Moisés do Carre E ele A torcida merecia saber Quem era esse homem Por isso Começou a ideia Então a torcida precisa conhecer esse homem Mas ele não é um homem qualquer Ele é um homem do estádio A primeira confusão ali Foi justamente no nome Um é com Y E o outro é com I Não tem uma versão oficial Por que o estádio é com I E por que o nome é com Y E por que a versão Acabou sendo erro Na hora de colocar ele mesmo Na fachada E como eu disse É inédito Não Não achamos Nenhum livro Nada Nenhum documento Nenhum programa Que falasse sobre O Moisés do Carre Em especial O Moisés do Carre Olha Sem dúvida nenhuma Um dos fatos mais importantes Na vida da associação Atleta da Ponte Friar Foi a construção Do Moisés do Carre Uma coisa que o Slec O Moisés do Carre Ele fez Que serve para toda a geração O que é a Ponte Preta Uma parada de serra de vaidade E esse tipo de coisa Uma parada de serra de vaidade E esse tipo de coisa Aplausos E esse tipo de coisa É a Ponte Preta Que serve para toda a geração Multipleta de paz Multipleta de guerra Muito bom, muito bom, gente, a apresentação, muito graças a equipe, o vídeo. Bem, aí está a obra, né? Trabalhava durante um ramo, lá, já começou o dia semestre, fazendo com a comida agora. Como é que fala? A obra está aí, os olhares são diferenciados, né? E é nisso que entra a avaliação da banca. Então, nós temos aqui o professor Arthur Araújo, a professora Juliana Sambion, e vamos ouvir as considerações dos dois avaliadores. Na sequência, a equipe responde as questões, né? As considerações do professor Arthur e a professora Juliana fizerem aqui. Podemos estar com o Arthur, o Beto? Boa noite, Antônio Henrique, Bruno, Gabriel e o Razão. Parabéns, boa noite, plateia, boa noite, professor Rodão, boa noite, professora Juliana. Primeiro lugar, parabéns, porque é um trabalho feito com o coração e não dá para ter dúvida disso. Foi feito com o coração e com a razão, porque, tecnicamente, é um documentário que... É um produto que prende a nossa atenção, do início ao fim. É um personagem apaixonante, então vocês também tiveram felicidade na escolha. E parabéns, até pelo... Realmente, eu também não conheço nenhum, nada falando da vida do Moisés do Carreiro. Eu acho que, se eu ver, está bem guardado, está bem escondido. É uma oportunidade de conhecer. A maneira como vocês conduziram a colega de depoimentos foi muito feliz. Há uma série de afirmas, de questões interessantes. Eu vou fazer... Enfim, estou diante de um excelente produto. Olha, vamos lá mostrar. Tudo bem com o senhor. Está indo, está indo. Mas, realmente, na hora de dar conta do recado, eles vão lá. São os verduras romários. Frutam e acertam. São bons. São quatro profissionais, todos já atuando no mercado de trabalho. E cumpriram, assim, de maneira muito disciplinada, todas as etapas. E, como foi abordado aqui, é um dilema, né? Você conversar e adotar procedimentos, as polêmicas surgem. E essa polêmica sobre a arena foi a principal polêmica. E eu era resistente, porque eu tinha muito receio de misturar duas temáticas. Uma encaixando mais no perfil do comentário. Uma outra encaixando mais na videoreportagem, que é por causa da atualidade. E, ao mesmo tempo, que misturar as duas, não dar conta, né? De responder. E aí, vamos encontrando algumas formas em decorrer do trabalho. Mas, acho que com a dosagem, assim, bem equilibrada, né? Esse trabalho só foi possível, porque a família acreditou na gente. Abriu as portas das casas. Às vezes, a gente batia lá, nem conhecia a gente. A gente ia na casa da Neide, da Estela. Então, foi muita confiança. Deixaram o material com a gente. Então, eu queria agradecer de novo a família. Isso foi possível. Isso foi possível. Não fechar também, sem fazer merda, mas nosso agradecimento também a você. É isso. Acreditou o nosso trabalho aí, nos ajudou bastante. Realmente acreditou na gente. Nos apoiou, tudo. E, enfim, falar aqui, agradecer a família. Falar que esse trabalho é para todos os apaixonados pelo futebol, mas também pela nação pontipretana, né? Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Quando a gente espera o jogador da ponte, fala para os meus meninos, né? Eu não vou falar isso pegar mal aqui. Não falam meus meninos. Mas são os nossos meninos aí. Eu agradeço por ter trabalhado com vocês, tá? Então, a nota final aqui de vocês, reforçando os agradecimentos da banca, todos os presentes, a torcida pontifretana, a família do Canele, vocês estão aprovados e aprovados com o louvor. Vamos! Música 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 Música